Você tem sido testemunha da sua própria vida? Você tem observado, analisado o que está acontecendo nos seus passos, na sua jornada e caminhada? Sejam bem-vindos a mais um dia na nossa querida Maratona dos Mestres, aonde venho trazendo pérolas lindas de alguns mestres que fizeram sentido para a minha jornada de autoconhecimento. Estamos aqui no canal ABH Portal Holístico, Youtube, Instagram e eu sou Karina de Oliveira, terapeuta holística apaixonada nesses assuntos de desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. E o mestre desse mês é o querido Eckhart Tolle. Ele é o autor dos livros O Poder do Agora, O Novo Mundo e um mestre de iluminação que traz esses assuntos que fazem a gente, ó, acender. Vamos à citação dele hoje? Você é o espaço em que o pensamento aparece, a consciência em que tudo acontece. Vou ler de novo que é lindo isso, gente. Você é o espaço em que o pensamento aparece, o espaço em que o pensamento aparece e a consciência em que tudo acontece. Isso é lindo, gente, porque fala da real essência que nós temos em nós, o divino em nós. Nós temos a fonte criadora e aquela faísca dessa fonte, desse criador, desse infinito. E se a gente reconhece que nós somos essa divindade, que a gente tem esse poder, tudo fica mais fácil, leve, muito divertido. Então, você é o espaço em que o pensamento aparece, aquela essência. Porque o pensamento, se fosse só um ou dois ou três, para a gente analisar, para a gente refletir sobre o que está acontecendo naquele momento ou por que que nós tivemos essa inspiração no pensamento, tudo bem. Mas nós temos uma média de 60 mil, 70 mil pensamentos por dia. Como que a gente vai colocar o nosso foco ali, né? Então, Eckhart Tolle, ele diz que nós somos também a consciência em que tudo acontece. Quando a gente tem essa essência, essa consciência da essência divina que nós temos, e aí vem um pensamento, que pode ser um desejo, pode ser um objetivo de vida, e aí ele fala da consciência que tudo acontece. Ou seja, a gente coloca o foco nesse espaço, com esse poder divino que a gente tem, agradecemos e visualizamos já pronto esse desejo, esse pensamento já materializado. Então, vai acontecer. Porque nós somos a consciência que acontece. Nós materializamos aquilo que está no nosso vortex. Abraham Hicks, né? Esther Hicks fala através dos Abrahams que nós temos um vortex. Que está todos os nossos pedidos, todos os nossos desejos mais profundos, e sempre com muito amor, viu gente? Nada para fazer mal a ninguém. Então, quando a gente traz isso para a matéria, né? Nessa vida temporariamente humana, então a gente, nós somos essa consciência que faz acontecer. Porém, temos que ter o poder do agora, como diz no livro dele. A gente tem que saber que é agora que eu vou colocar a minha atenção, o meu foco, para que esse desejo se realize, se materialize. E eu amo quando ele fala que nós somos o espaço em que o pensamento aparece. Ou seja, é aquela sutileza entre o meu eu verdadeiro, quem realmente sou, e quando o pensamento chega. Então, aí está o X da questão. Vamos vigiar aquilo que a gente está colocando dentro de nós. Aquilo que a gente quer pensar, aquilo que a gente quer alcançar. Porque se vier com bastante amor, com bastante felicidade, a glória chega. Ou seja, a parte material acontece. E aí sim, nós podemos colocar em prática essa parte co-criadora que nós temos de manifestar as coisas boas que nós decidimos, que nós aceitamos, que é um bem para a nossa jornada e caminhada. Vamos sempre exercitar isso. Você é o espaço do pensamento quando ele acontece. Pensa nisso, reflete nisso, nesse entre os lados. Sim, que a gente é pureza, poder divino, centelha divina, que tem sim essa habilidade de manifestar e co-criar as coisas que a gente deseja com muito amor. Tá bom? Nos vemos amanhã então com mais uma citação desse queridão. Um super beijo. E até lá. Um super beijo.